Olá a todos e sejam bem-vindos ao nosso primeiro webinar em português. Todos os participantes estarão no silêncio para não fazer muito barulho durante a apresentação. No final da apresentação haverá uma sessão de perguntas e respostas ao vivo, na qual teremos a oportunidade de responder todas as vossas perguntas. Por favor, sinta-se à vontade em digitar a sua pergunta na caixa de texto de perguntas que aparece em sua tela a qualquer momento durante o nosso seminário. Não é necessário esperar até o final. Iremos responder as suas perguntas no final do seminário. Eu chamo-me Elia Gomes e estou aqui com a minha colega de trabalho, Renata Santos, e somos as duas cientistas de aplicação aqui na OmExon. E seremos a vossa apresentadora para este webinar. Eu irei focar na área do ensaio e a Renata falará sobre o nosso software, HLA Twin. Gostaria agora de começar com a agenda da sessão de hoje. Primeiro tópico será uma breve introdução da nossa companhia que se chama OmExon. Segundo tópico será uma introdução do Holotype HLA. E, posteriormente, a Renata falará sobre o nosso software, que se chama HLA Twin. Iremos terminar com uma sessão de perguntas e respostas, onde responderemos a tantas perguntas quanto pudermos. OmExon é uma empresa de uma rede global, com uma presença direita ou indiretamente em vários países, através dos nossos funcionários e também dos nossos distribuidores. E este mapa mostra a nossa representação mundial. OmExon é uma empresa de diagnóstico de transplante e temos mais de 150 laboratórios de HLA treinados no mundo inteiro. 50 laboratórios de HLA em rotina clínica mundial e também 11 laboratórios acreditados pela ASCHE. Temos 6 laboratórios acreditados pela EFE. Produtos enviados a mais de 26 países e 45 funcionários de 7 países. Nós temos mais de 20 distribuidores e 2 armazéns. Dos nossos funcionários, 43 pessoas aqui na Hungria. Temos 5 funcionários na Europa, em outros países que na Hungria, e 6 funcionários nos Estados Unidos. Temos a nossa fábrica nos Estados Unidos e parceiros em vários laboratórios da Filadélfia, Iowa, Alemanha e Hungria. Nesta tabela, mostra uma jornada global por números. Nossos laboratórios com volumes grandes. Nós temos a IFS, que são conjuntos laboratórios em França, que tem mais de 30 mil amostras por ano. Também temos o nosso laboratório em Kazan, que tem de 5 a 20 mil amostras. E depois temos o laboratório em Portugal de medula óssea, de 10 a 15 amostras por ano. Nos Estados Unidos, temos dois laboratórios de amostras grandes, que é a UCSF e depois DCR. Ok, agora iremos falar mais um pouco sobre o nosso produto, que é o Holotype HLA. Só deixa-me apresentar-vos o nosso Holotype HLA, que é um produto de combinação de software e ensaio, que é autentizado e pré-configurado. O ensaio é licenciado pelo laboratório do Dr. Monos, que se encontra no Hospital Chiron Hospital de Filadélfia e aproveita o poder do sexoamento na máquina da MyCIT. Nós amplificamos todos os genes de HLA, que é o HLA, B, o C, o DQA, o DQB1, o DRB1, o 3, 4, 5, o DPB, o DPA, o DPB. O laboratório do Monos utiliza esse produto desde 2013 e já sequenciou mais de 3 mil amostras. Todo o ensaio foi desenvolvido com o laboratório clínico em mente, visando a facilidade de uso e eficiência. Depois, o nosso software HLA Twin foi desenvolvido em paralelo com o ensaio da Omexam e usa dois algarismos independentes para a determinação do alelo ortogal, reduzindo significadamente a necessidade de dados e levando ao relato direito de resultados. Agora, deixo-vos apresentar-vos o nosso produto mais, nossa versão do nosso produto mais novo, que é a Holotype HLA V3.0.1. É um protocolo simplificado com menos de 3 horas e meia com trabalho manual e uma hora e meia de trabalho automatizado. Nós garantimos de DNA para resultado menos de 48 horas. O nosso produto é dividido em quatro etapas. Primeiro, a preparação da amostra. Segundo, a preparação da biblioteca. Terceiro, o sequenciamento. E depois, por fim, é o análise dos resultados. Sobre o Holotype HLA V3.0.1, algumas características do nosso produto. A enzima mudou para agora a enzima da Promega. Os reagentes do PCR são premesturados. Temos menos pepetagens. A quantidade do DNA também diminuiu. Temos um melhor desempenho de amplificações para todos os locos. Agora também podemos fazer o pooling. E pooling e cumulor. Que ajuda a aumentar o número de amostras que possam correr no mesmo fluxo de célula. Agora, gostaria de apresentar-vos a estratégia do nosso PCR. Para o locus HLA, o B, o C, o DQA e o DQB, temos uma caracterização completa. Nos outros locos, temos uma amplificação para as regiões-chave. Do nosso produto V3.0.1, oferecemos três configurações, que são cinco locos, sete e onze. Para os cinco locos, temos o HA, o B, o C, o DQB1 e o DRB1. Por sete locos, temos os cinco locos que eu tivera mencionado, mais o DQB1 e o DQA. Os onze locos, oferecemos todos os locos. Também, o nosso produto é suportado na máquina da MySeq, MiniSeq, iSeq e NexSeq. E as células são a nano, a magro e a full. E a química 300 e 500 também são suportadas por nosso produto. E temos dois algarismos de genotipiagem. Para o preparo do nosso ensaio, nós começamos com quatro microlitros de genômico DNA. Nesta tabela, mostra como pode diluir o DNA. Se uma tabela tiver a cor vermelha, significa que nessa tabela o DNA não está na quantidade que nós pedimos. Esta ferramenta será muito útil. Irás acompanhar durante o ensaio todo. E por fim, irás criar uma planilha de amostras que você pode usar para carregar na máquina do MySeq. Por fim, depois da amplificação, agora podemos fazer amplificações dos nossos PCR. A classe 1 e a classe 2 têm diferentes condições. Então, quer dizer que iremos precisar de três placas. Depois da amplificação, da classe 1 são quatro horas, a classe 2 são seis horas. E na tabela abaixo, mostra os aplicantes esperados para cada lobo. Depois de fazermos a amplificação, o próximo passo será a quantificação do aplicante, para comprovar que tivemos uma amplificação bem sucedida. Agora, usamos dois instrumentos, que serão o QPCR ou qualquer plurômetro. Muito fácil. E as três placas, o usuário usado por as três placas da máquina, irá ter dados que irão mostrar que teve uma amplificação bem sucedida. Nesta tabela, mostra os arquivos que conseguimos obter do QPCR e vai mostrar no usuário para cada poço, se uma amplificação foi bem sucedida. Se foi bem sucedida, a cor será verde. Se algo falhou, será a cor vermelha. Depois de normalizar os nossos aplicantes, o segundo passo será agrupar as nossas amostras para o paciente. Então, teremos um poço com lobo AADP. Neste momento, iremos transferir as três placas para uma só placa. Aqui, mostra o próximo passo da nossa biblioteca. O próximo passo será a purificação dos amplicões por pérolas. Depois, temos a fragmentação. Depois, temos o end repair. E a ligação ou ligação. Depois de fazermos a ligação ou ligação das nossas amostras, podemos fazer o pooling. E tem duas maneiras de fazer. Podemos fazer com a pérgula ou também com a máquina que se chama pipi-pré. Depois, aqui mostra o processo de agrupar as amostras, todas num tubo. Depois de fazermos a ligação de cada amostra, podemos juntá-las todas num tubo para continuar a nossa preparação da biblioteca. Aqui, mostra como podemos fazer a seleção dos fragmentos. Como deverá dito, podemos usar manual, que é a pérgula, que é um método muito utilizado, e depois podemos usar, automatizar com a máquina que se chama pipi-pré. Para, e por fim, para quantificar a nossa biblioteca, tem duas maneiras. Podemos usar o QPCR ou podemos usar o Qubit. Normalmente, o Qubit é o método mais usado em vários laboratórios. É simplificado e demora de três a cinco minutos. E por fim, depois de quantificar a nossa biblioteca, o próximo passo é colocar a nossa biblioteca na máquina, na plataforma da MySeek, da Illumina. E nós usamos, podemos usar a iSeek, a MiniSeek, a MySeek, a NexSeek. Aqui, mostra os produtos adicionais que nós temos na nossa empresa nesse momento. Nós temos o kit do ABIO e também o kit da MySeek. Esses dois produtos que eu mencionei, que nós oferecemos, têm o mesmo fluxo de trabalho que o Holotype HLA. O importante é que podemos combiná-lo com o Holotype, vendo assim que será economicamente viável para o laboratório. Agora, terminei com a minha sessão. Eu vou apresentar-vos a minha colega Renata Santos, que falará do nosso software. Boa tarde a todos. Obrigada, Ellen, pela introdução do Holotype HLA. Meu nome é Renata Santos. Irei dar a todos uma introdução do HLA Twin Software nos próximos 20 minutos. irei introduzir algumas importantes características e funções para analisar de dados de NDS. O software HLA Twin é preconfigurado com configurações especificadas do Holotype HLA para facilidade de uso. Você pode conferir a análise para iniciar automaticamente após a conclusão da execução do MySeq. No HLA Twin, temos dois algoritmos que são usados independentemente para determinação dos genotipos HLA. O algoritmo Consensus Genotyping, que faz o de novo assembly sem depender do banco de dados do IMGT para permitir a descoberta de alelos novos e resolver todos os alelos nulos. O algoritmo de statistic genotyping, que alinha as leituras de sequenciamento para o banco de dados da IMGT para provar o melhor alelo conhecido de HLA. Aqui está o fácil sistema de sinalizações para interpretações de dados. O software usa dois semáforos para ajudá-los com análise de dados. O primeiro semáforo é a concordância dos dois algoritmos, onde verde significa que totalmente concordante, amarelo concordante com o segundo campo, amarelo e vermelho concordante ao primeiro campo. O vermelho discordante. O segundo semáforo e o indicador dos 23 controles de qualidades de cada logos significa verde, todas as métricas do QC passaram, verde e amarelo passou com informações extras, amarelo inspecionar resultado, amarelo e vermelho investigar o resultado, amarelo inspecionado e vermelho falha. O laboratório tem várias maneiras qual pode implementar o HLA-2M. Pode ser instalado em um servidor conectado ao MySeq ou seu próprio computador cliente, no qual você pode fazer toda a análise de todas as interpretações dos resultados. Essa maneira também fornecerá análises automáticas e completas imediatamente após a execução do MySeq. Depois da execução do MySeq, podemos iniciar a análise com o software HLA-2M. Após cada análise, você obterá um resumo semelhante a este, que mostrará informações sobre quantas amostras foram analisadas e uma visão geral de qualidade de dados. Aqui podemos ver uma janela de resultados. Estes resultados são genotípicos e aplotipos. Como você pode ver, há vários semáforos diferentes, acompanhando os seus resultados. Lembre-se que verde significa passou, amarelo significa inspecionar e vermelho significa falha. Para verificar o que significa o sinal de qualidade, basta clicar no botão Sample Detail. Mais uma vez, podemos ver o resultado da amostra. Na aba do genotipo, você pode ver o resultado em diferentes níveis de resoluções. P, G ou grupo alérgico. Para mudar entre diferentes níveis de resultado, basta clicar no Genotyping Precision. A próxima guia exibe os 23 controles de qualidade. As 23 métricas de controle de qualidade guiam em direção à causa de um problema de qualidade e o ajudam a decidir se você precisa ou não repetir o logos ou a amostra. As métricas de EQC são separadas em três categorias. A primário, secundária e aviso para melhor navegação e análise de dados. A próxima aba, Data Statistics, são estatísticas de dados que dará informação sobre a qualidade da amostra em geral. Algumas das informações, como o número de leituras disponíveis e leituras processadas que foram usadas para a geração do consenso. Por exemplo, aqui está o gráfico de desequilíbrio de alelos que exibe a porcentagem das posições rerozigotas e sequências de cada alelo. A porcentagem abaixo significa um sinal fraco de um alelo apropriado ou que pode indicar um problema com a contaminação ou a presença do terceiro alelo. Esses valores podem ajudá-lo na decisão da amostra rerozigotas ou homozigotas. Aqui podemos ver a distribuição do tamanho do fragmento. Se tudo foi bem sucedido durante a seleção do tamanho do fragmento, o eixo CX representará o comprimento dos fragmentos, enquanto o eixo Y mostra o número de leituras do tamanho do fragmento correspondente. O pico esperado deve ser em torno de 400 bases após o primer e a sequência do adaptador serem aparados. Quando precisar investigar uma amostra profundamente, o próximo passo será abrir o Gene Browser, qual mostra o gráfico de cobertura para todos os logos exibidos. O gráfico de cobertura mostra a profundidade de cobertura em cada posição do nucleotide em longo do comprimento do locus. No canto inferior esquerdo, você pode ver a posição real e a cobertura da posição onde o mouse está. e o que é realçada pela barra verde vertical. Logo acima do gráfico da cobertura, você pode ver a pista de faseamento verde. A faixa de fases exibe se a sequência do consenso consiste em uma sequência em fase ou se divide em várias partes menores. Manter a FASEN é importante para obter os resultados inequílicos. Uma das outras importantes funções nesta página é que ajuda a confirmar uma nova sequência no alinhamento do navegador. Podemos exibir a sequência aminoácidos facilmente. Basta clicar no botão Display Amino Acid para ver se a nova mutação substitui o aminoácido ou não. Voltando para a página de resultados de análise, HLA Typing, podemos exibir detalhes do desequilíbrio de ligação clicando em Show LD Details. Esta tabela fornece informações adicionais se você deve ou não esperar a presença de um alelo com a base nos conhecimentos da tabela de LD. Esta informação pode indicar se houver uma falha de amplificação ou se houver um desequilíbrio de ligação de alelos em comum. Uma novidade no HLA Twin é que agora podemos oferecer uma integração com PERT para análise de EBITO. Depois de analisar as amostras no HLA Twin, você pode selecionar uma amostra e clicar no botão Send to PERT, como na tela. O HLA Twin pré-seleciona os alelos atribuídos pelo usuário, mas você pode selecionar outros ou desmarcar alguns antes de enviar resultados para o PERT automaticamente. Aqui podemos ver uma das páginas principais do PERT Website, onde você poderá escolher o tipo do módulo para análise. O algoritmo PERT breve os epitófios das células T derivados de HLA, reconhecidos indiretamente. A pontuação do PERT que é gerada indica o número de peptidos estranhos que são reconhecidos como base nas combinações alelos de todos os blocos em questão. A diferença entre PERT e o HLA Matchmaker é que o HLA Matchmaker está procurando reconhecimento direto de epitopes de célula B, enquanto PERT está procurando reconhecimento indireto do epitopes de célula T. Célula T anciana células B para reconhecer o pepto estranhos daí a parte indireta. No site do PERT você pode selecionar o tipo de amostra que está analisando. Os genotipos do HLA de alta resolução são preenchidos automaticamente nos campos apropriados. Se você pode inserir quantos doadores desejar e compará-los à análise ao epitope. em resumo sobre a nossa pequena introdução do Holotype HLA e do HLA Twin o Holotype HLA tem várias novidades e atualizações como o Holotype versão 3.0.1 inúmeras configurações do Holotype que todos os sequenciadores da Illuminas são suportados e por final um fluxo simples e fácil. Com o HLA Twin facilmente implementações do HLSU software várias características e funções para uma fácil análise de dados e principalmente a entregação com o PERT para análise do epitope. aqui podemos ver o website do Omexon aqui você terá acesso a mais informações sobre todos os produtos oferecidos sobre o software e mais informações sobre a companhia em si No My Holotype o que faz parte do website do Omexon aqui oferece informações técnicas sobre o produto e análises no software também os webinars que foram apresentados no passado estarão disponíveis aqui conjunto a essa gravação deste webinar que também será enviada com link via e-mail agora podemos começar com a sessão de perguntas e respostas no tempo que nos resta você pode digitar sua pergunta na caixa de texto de perguntas ok agora temos algumas perguntas então eu vou começar com algumas e a Elia responde outras uma das primeiras perguntas serão o holotype v3 0.1 está disponível na América Latina sim o holotype v3.1 estará disponível na América Latina até o final de junho ele ele você quer responder a próxima obrigada Renata outra pergunta que nós temos aqui é se o nosso com nosso fast q file se podemos analisar outras amostras do nosso software sim o software HLA twin é um software aberto na qual pode analisar amostras de NGS das outras companhias agora temos uma pergunta da doutora Gianni a outra pergunta que temos é você podia dizer quais são as qualidades de controles mais principais essa é uma excelente pergunta como a Renata tivera dito dividimos as qualidades de controle entre as partes principais as secundárias e a terceira que é para mais investigações as mais importantes são as mesmas principais as primárias se uma delas falhar irá afetar a sua tipagem então as principais como o nome tivera dito são as mais importantes muito obrigada por essa pergunta Renata quer procurar outra como a pergunta é como é a realização do pooling ecumolar o pooling ecumolar a gente agora fizemos como você usa o mesmo tipo o mesmo volume sobre todos os locos Obrigada Renata vamos procurar mais perguntas aqui da Maristela acho que ela é de Barretos a sua pergunta é na etapa da ExoSAP foi excluída do protocolo excellent pergunta Maristela só no protocolo versão 3 0 1.1 ExoSAP foi excluída sim mas temos agora purificação usando pérolas essa é a nova fase do nosso protocolo sim ExoSAP foi excluída com pérolas excelente pergunta Maristela quer procurar outros aqui temos tantas perguntas vamos ver a outra pergunta que nós temos do doutor Antônio Teixeira é qual o número mínimo de REIT que é necessário das qualidades de controles mínimas no nosso software nós pedimos REIT pelo menos 4 mil leituras para classe 1 e 8 mil leituras para classe 2 essas são as qualidades mínimas aceitadas muito obrigada doutor Antônio Teixeira boa pergunta Renata por favor a outra pergunta é terá o kit somente para o novos ABDR sim temos os kits que serão que você pode pedir pode ser o ABC DR ou U DQ tem os kits que são individuais também sim sim essa é uma excelente pergunta para esses kits ABDR o usuário terá contactar o seu distribuidor ou diretamente o diretor de vendas para Omexon com antecedência e nós iremos fornecer esses kits boa pergunta outra pergunta Renata quer ler esta a outra pergunta seria quando será disponível o CE o IVD da versão V3 em Portugal isso seria será esse CE e VD será disponível entre setembro e outubro sem pergunta temos um comentário da doutora Margarete Torres a pergunta da doutora Margarete Torres foi se poderia enviar a apresentação sim a nossa apresentação o áudio será disponível no nosso website daqui uns dias e a doutora receberá o link do nosso time de marketing vamos procurar outras perguntas aqui pronto eu acho que isso é só por perguntas obrigada a todos por todas as perguntas se vocês tiverem algumas perguntas eu vou continuar com a apresentação e aqui tem um contato qual vocês podem entrar em contato conosco para continuar esclarecendo alguma pergunta aqui 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 estão a nossa equipe dos Estados Unidos aqui está o Daniel Mencuso o nosso diretor de desenvolvimento de mercado das Américas eu EAL como científica de aplicação aqui no Omicson e os nossos distribuidores são no Brasil promovendo em Portugal Zemiway Solution para mais informações fique à vontade de entrar em contrato conosco no omicson.com e podemos enviar as suas perguntas ou qualquer questão a ele também em casos de venda obrigado a todos por sua atenção por fim mais uma vez uma versão estará gravada deste webinar online e estará disponível em alguns dias todos todos os inscritos receberão um link por e-mail incluindo acesso ao CI credit adquiridos por participar desse webinar se se você tiver algum comentário e gostaria de compartilhar conosco algum outro comentário se tiver alguma outra pergunta não hesite enviá-lo para nós usando o endereço do email sales e por hoje é só obrigado a todos muito obrigado Renata e muito obrigado a todos que ouviram o nosso webinar